Bom dia galera, bom dia, ótima segunda-feira pra todo mundo aí Tamo deslocando pra empresa, fui resolver uns probleminhas aí de manhã aí Com a familiaje aí Levar minha filha lá na faculdade Renovar a matrícula lá Devolver os filmes, fui no banco E agora tamo indo pra empresa aí Hoje é dia 25 de maio de 2015 São 10 horas da manhã Tamo deslocando lá pra empresa Previsão de viagem aí pro Maranhão, Ceará Vamos lá fazer uma revisão, dar uma olhada Galera, eu falei que eu ia pegar uma carreta nova, não é cavalinho novo E a carreta é só pra essa viagem, a carreta não é minha É a segunda parte do bitrem Que é só pra essa viagem aí que eu vou viajar Entendeu? Porque acho que não tinha ninguém querendo ir pra lá Eu não sei qual que foi o termo que foi usado pra Pra que me mandasse essa viagem aí Mas viagem longa eu prefiro mandar os mais antigos, né? Mas tá bom, desejo uma ótima semana, um ótimo começo de semana Tô no meu carro Tô passando aqui na frente da Bosch Na frente da New Holland No estado do Paraná, Curitiba CNH Aqui no outro lado, aqui Meu amigo de vago aqui, você carrega por aqui Quem na frente aí fica a Bosch Tá garoando, mas tá calor Isso tá molhado Tamo indo lá pra empresa lá Beleza, galera? Desejo a todos um ótimo dia Uma ótima segunda-feira Uma ótima semana Que todo mundo Tenha bastante saúde aí E vamos me acompanhar na viagem aí pro Maranhão Vou fazer bastante vídeo Comentários Que vier na cabeça a gente vai fazendo aí Beleza, galera? Ótima semana pra todo mundo Daqui a pouquinho eu tô lá na empresa Tamo aqui no contorno Que é o tipo o Rodanel de Curitiba Esse horário já não tem movimento Mas não é tanto quanto de manhã, né? Porque esse Rodanel liga tudo a tudo, né? As indústrias são feitas tudo afastadas de Curitiba Então a ligação é feita tudo por ele Então de manhã cedo é um fervo aqui Beleza, galera? Ótima semana Ótima segunda-feira pra todo mundo Tudo de bom Vamos seguir viagem Proteção divina pra todo mundo aí Um abraço pra galera aí E aí E aí